Eu queria que você me explicasse como é que a moto é modificada para fazer esse tipo de show. A moto de wheeling, isso aí é um esporte, a gente pratica chamado wheeling. Então a moto tem algumas modificações, que é o freio traseiro na mão, embaixo da embreagem tem um manete que é o freio traseiro, aqui é o sistema que aciona aqui, a moto tem um sistema para o pé e outro sistema para a mão. Aquelas manobras que você tira o pé do freio, pula para cima do guidom. A moto tem bagageiro para a gente botar o pé, tem os slides lateral para fazer as manobras, cachorrinho, macaquinho, as manobras que a gente vem para o lado da moto. Ela tem a embreagem um pouquinho mais macia, para te usar com apenas... para te usar apenas com um dos dedos, controlar a embreagem e freio, e proteções de motor e coisa e tal. E a relação é um pouco alterada, a relação é maior para diminuir a velocidade da moto. Tem que ter torque, né? Tem que ter mais torque, exatamente. Exatamente. E basicamente é isso, o motor é original, é injetado original, não tem limitador de corte, nada. Mas a aceleração dela é constante, você tem algum controle que não seja da... Eu acelero ela na lenta, a gente aumenta a lenta dela. A moto 4 cilindros, na verdade, você tem que trabalhar com ela empinada, em uma roda só, sempre com ela aceleradinha, controlando mais no freio. Porque se você tirar a mão, no momento que você retomar a aceleração, ela vai te tocar de cima, né? Então você tem que levantar ela já aceleradinha e levar ela dozando no freio, né? Entendeu? Muito bacana, cara, bacana. Obrigado. Não tem freio na frente? Não tem freio na frente? Bem, tem, mas eu tirei fora. Não usa, né? Aqui a gente não faz manobra na dianteira, porque é muito escorregadinho. Eu tirei para aliviar peso, né? Isso já é ruim para levantar ela. Muito liso aqui. Eu alivio um pouco, o peso facilita um pouco, né? Não há dinheiro pra aliviar peso. Algo que ovo, hein? Não caros a mão pra nada. Ele não abre, isso pode soar, né? Bem, senhora a gente, bem, senhora a gente. Não pode mais aí. É! Isso aí é que eu tô pra lá. Aquela coragem. Nossa, galera, eu tô sem... Ferreira-va! A cara terceira, pessoal, da Castelo Brinqueste. Pessoal da BI Superbike, E aqui também, nossos patrocinadores imensais, é que o Chico da Zona do seu direito chegou a honra para você. Obrigada. O Cachorrinho, olha só, esse é o Mare, Chico, detorando. E aí, os pilotos mais pegados, os pilotos mais pegados, essa é a primeira para a galera, Chico, não. Os pilotos mais pegados do Sul Brasileiro de Wilhelm, estão de saque no Rio de Janeiro, Santa Catarina, para Hitler. Obrigada. 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 Obrigada.